Fala rapaziada, estamos aqui para mais um desafio, o quarto já, lembrando que no placar geral está 2x1, né Inês? 1x1 natural, agora vamos encostar, já encostamos, agora estamos chegando, como a gente falava, a gente trabalha muito com a sorte Só sorte, até agora foi só na sorte, e agora é a goleira pontuada que vai ter que usar de talento que... Me sobra, me sobra, não sobra né, minha dupla, muito, muito, alemão do Carvaco, de diante leiro Então é a goleira pontuada, 3 rodadas com 6 chances para cada dupla, quem fizer mais pontos vai ganhar Mas antes, clica aqui no link da descrição para adquirir as camisetas do boleiro papai Clica aqui para adquirir sua camiseta, se inscreve no canal, se inscreve aí, deixa muito like para ajudar a gente E agora, bora para o desafio E a goleira pontuada vai funcionar da seguinte forma, vocês podem ver ali que tem duas goleirinhas pequenas Tem os ângulos e um alvo no meio Acertou nas goleirinhas, é 10 pontos, acertou no alvo do meio, 30 pontos, acertou nos ângulos, 50 Se acertar na trave, em qualquer trave, travessão, trave do lado, trave das goleirinhas Pegou na trave, zera toda a pontuação da dupla, fechou? Vou começar as cobranças e sabe que é caixa, é caixa Vai errar Vai errar Vai errar Vai que é a música Sem recurso Sem recurso Bom recurso Bom recurso Eeeeeee Busquei o ângulo na mão Já sabia Busquei o ângulo Vamos lá, vamos lá, busquei o ângulo Agora vai, agora vai, agora vai Relaxa, alemão, relaxa Não tem nada pra zerar, não tem nada pra zerar Não tem nada pra zerar Então já que estamos com 0 Já que estamos com 0, vamos buscar a pontuação máxima Tu é uma enganação Tu é uma enganação Puxa Credo Credo Verdão Verdão Tá lá, é na asa, é na coruja Cinquentinha, busquei o ângulo Achá Achá Acho que o Didi andou treinando, né? Ele não foi almoçar acho pra treinar Ele não foi almoçar pra ir treinar Mas vamo lá, cinquentinha só rapaz Vamo lá 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 Já viu Já viu Vamo lá Sentiu Sentiu a pressão Sentiu a pressão Sentiu a pressão Sentiu a pressão Vem cá Ué? Eles não sabem o que é tática Ué? Eles vão fazer toda essa tática pra no último chute acertar a travessão Ué 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. O Alemão ficou nervoso aqui, eu vou arrebentar as cartas do banjo e ele ficou nervoso. O Alemão não quis arriscar o ângulo, né, Alemão? Mas tá, quantos? 60 a 10. A 10. Agora é o pai. Eu não sei se o pai vai conseguir, mas o pai vai tentar. Essa é difícil. Opa, 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 sentiu, hein, sentiu, hein, sentiu. Opa, 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 opa. Ocalão joga bem, com recurso, com recurso, com recurso. O Alemão joga bem, com Turin joga bem. Achei que já tinha acabado, os Leão de Véspera aí. É igual o Peri, morre na velha. O que? O que? O que? Não fica chegando assim, não. A tela tá tendendo no meio desse povo. A gente vai se ver aonde? A tela tá tendendo esse povo. Tá legal essa empolgação deles. A empolgação deles tá massa. Segunda rodada. Quem tem aquela música? Tá com sede. Cadê a canhota? Cadê a canhota? Eu não vi. Eu não vi. O Didi joga muito mal. Joga muito mal. Joga muito mal. O Didi joga muito mal. Cadê a canhota? Eu não vi. Ele não tem. Ele joga muito mal. Joga muito mal. Joga muito mal. O Didi joga muito mal. O Didi joga muito mal. É o placar. Onde é o placar? Onde é o placar? Não vai zerar, não vai zerar, não vai zerar. Um e nada como sempre. Um e nada. Olha aí, mano. Tu viu que foi, né? Um e nada. 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 E nada. O Didi joga mal. O que que é? O Didi joga muito mal. Cadê a canhota? Não vi! Cadê a canhota? Eu não vi! O DJ joga muito mal Joga muito mal O DJ joga muito mal Pra cima Desculpa, eu não vi tu rindo agora Olha pro Ed, dá uma risadinha Vamos! Busquei o ângulo Não veio Tu é o cara que fez a pontuação do teu time E destruiu ela Show de bola, Didi Os cara parceiro tocando Os cara tocando, feliz Achei que tinha feito 200 pontos no primeiro chute Dá o pandeiro aqui Não, foi mal 0x0 Contamos com a habilidade do Didi nessa aí É sorte, como diz o Didi, é sorte Não é ele que é ruim, é sorte nossa Vai, canta logo, beleza Eu acho que o placar virou Eu acho que tem alguém que tá com 10 E alguém que tá com 0 Com 0 Mas não, vou comemorar Acho que é os talentosos que estão com 0 Os cara tocaram a música Achei que tinha acabado o vídeo Não falou Pra fazer música são os leão Agora pra chutar no gol O que você pode fazer música? Boa palencia Boa palestra Boa palestra A gente tem um negócio gewiss Se tá aqui, não zera Não, ah não Deu problema? Deu problema? De igual, mais uma vez. Deu problema? Deu problema. Agora com o alemão do Cavis. Vou repicar aqui com o alemão, gosto que o cara repique no coelho. Alemão! Alemão! Na pressão! Na pressão! Ei! Não interessa, estão devendo o rula já. Vocês também? Não, eu não. Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa! Entrou? Opa, opa! Não passou? Não passou? Não passou? Não passou? Chama o VAR. Chama o VAR. Não passou? Não passou, foi por baixo. Vamos para o VAR. Vamos para o VAR. Perdiço! Vocês viram a felicidade deles pelo alemão não ter acertado. Oi, se pegou na travesseiro? Valeu! 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 VAR. 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 Ah, bosta! Ah, bosta! O tamanho do... O tamanho de uma geladeira Ah! Então vamos pra terceira rodada. Cara, muita emoção. Acertou, acertou travessão, zerou. Não tá assim, hein? Não, mas o legal é que todo mundo tava buscando ângulo. Não sei se é todo mundo. Todo mundo buscando ângulo. Tem um miguezinho buscando atrás. Aí tem um miguezinho nessa. Foi diferente da trás. Mas vamos lá pra terceira rodada 10 a 10. Vamos lá então, boa sorte pros cantores. A dupla... Legal. Qual que vai ser agora? Entrosamento. Ai, 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 ai... Eles tão comendo. Ai, 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 ai... Eles tão comendo. Já passou da hora Você tem que parar de mentir. É boa. Joga a bola, taça Taça Que isso? Quase, quase Quase Tem outro pelota Quase não Foi muito perto Quase Agora Vai zerar Vai pegar na drag Vai pegar na drag Legal Legal Essa foi Agora vai Agora vai Agora vai Alemão É agora Na trave Vai entregar o pagode Vamos Puxa Com recurso Com recurso Joga bem O alemão joga bem Os turis jogam bem Com recurso Com recurso Com recurso O Didi chuta bem O alemão chuta bem Os turis chutam bem Vocês vendem muito bem Ai não Temos na trave Foi trave? Foi trave? Não Acho que tinha sido Não Quem chuta na trave Olha muito Quem comemora Chuta na trave E comemora Não passa Vai A rima é o nosso forte! Era, era, era! É mentira, velho! É mentira! Meu amor de Deus! Na trave a gente não cai na pressão! Não! Na trave, né? Na trave? Na trave? Vinte, ele é morro! Vinte! 2-0 uma brincadeira! Na trave? Na trave? Vinte! Vá! 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 Trintinha, Múrri! Sessentinha! Sessentinha e tem mais um juiz no alemão! Vai lá, alemão! É gol! Passou! 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 O que é isso? Ó, então o VAR analisou aí né, eles estão com 100 pontos. Opa, opa, opa. Eu não sei que a imagem de VAR tinha. Eu não queria saber mais. Com o recurso de chutar bem, o alemão chuta bem, os curi chutam bem. Ó, agora o Inesta tem que acertar, ó, Inesta, duas de 50 e uma de 10. Tá feito. Fechou? 110 daí. Valeu. Ó lá, Inesta. Vai, 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 vai! É o VAR! É o VAR! É o VAR! É o VAR! É a mesma câmera... É o VAR. É a mesma câmera duvidosa de vocês. Pegou na peita do negócio lá cara! Vamos ver o VAR, vamos ver o VAR. Não chamaram o VAR aqui? Nada, nada. Sai da frente! Tenta aqui, cara. Tenta uma teta, a criança aqui tá cedo. É, agora eu doquei. Se não der cinquentinha, já é lá. Já era? Se não der cinquentinha, já é lá. Sem recurso, sem recurso, sem recurso. Que isso! Vai na frente, cara! Agora o Inês vai pro último chute, que tem a chance de acertar nos dois ângulos. Se tem que parar pra jogar! Ó! O que sentido! Falou! Nossa! Vale o vídeo inteiro, wiem? Ai 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 aiацию Ai 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 ai." 10A0. 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 Só conhece uma letra, só conhece uma letra Cara, eu vi que o alemão é um cara muito sortudo Muito sortudo Pra quem tenta no meio do gol e acerta É muita habilidade Quem tenta no meio do gol e acerta Tem que colher o fruto mesmo Porque é muita personalidade Chutar no meio do gol é personalidade Deve ter aprendido com o mentor dele Se inscreve aí no canal Deixa o like Tá tudo empatado Dois a dois Até o próximo desafio Comenta aí Qual dupla vocês estão gostando mais O alemão joga bem O escurinho joga bem Só no migué Só no migué Que que é isso, leguelé? Só no migué Só no migué Que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar Aonde? Tchau.